Olá meus amigos, olá minhas amigas, atenção você que quer perder peso, atenção para o mais novo reality show da TV Guará, em parceria com a Drogaria Santiago, emagreça já! Emagreça já, você é o nosso novo reality show, você vem aqui, faça sua inscrição até sexta-feira aqui na Drogaria Santiago e nós vamos selecionar 10 pessoas para perder peso, aquele que conseguir perder mais peso em 3 meses, será o grande vencedor, ah, e tem prêmio para o primeiro lugar, segundo, terceiro, até o quarto lugar, você vai receber o kit emagrecedor Opivita e você vai perder peso. Mas atenção, procure agora mesmo a Drogaria Santiago, aqui na Avenida Bernardo Saião e seja um dos nossos participantes, emagreça já! Música 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 Música